Fala aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo do Barbedinho, galera. E nesse vídeo de hoje, vou trazer uma descoberta que eu fiz ao acaso aí, galera, enquanto eu tava navegando aí no Mercado Livre atrás, alguns jogos piratas, né? Se você me conhece, você sabe aí que eu tenho um interesse muito especial por cartuchos diferentes, né? Principalmente piratas, itens de locadora. E eu acabei conseguindo aqui, ó, esses três cartuchos aqui do mesmo vendedor. E eu sou muito curioso, logo depois que eu fiz a aquisição, fui trocar uma ideia lá no chat do Mercado Livre com o vendedor, e eu descobri que se tratava de uma locadora de videogame dos anos 90, na verdade, do final dos anos 80, que ainda está em funcionamento até hoje. E, claro, tive logo a ideia de gravar esse vídeo, porque o meu contato com o proprietário da locadora gerou uma pesquisa muito legal, e eu vou compartilhar com vocês um monte de detalhe, de informação, de foto do acervo da locadora que eu encontrei, galera. Então, já peço a você, se você gosta desse tipo de conteúdo aí nostálgico de locadora, fita de videogame, deixa o like pro Barbedinho aí. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva, assim você ajuda e me motiva a trazer mais vídeos desse tipo, assim, um pouco diferente, vamos dizer assim. Então, vamos lá, galera. A locadora se chama Unison DVDs Games e CDs, estou deixando aí até o link da página aí do Facebook. Uma página que não está sendo mantida, mas, na verdade, tem muito pouco conteúdo, mas eu fui navegando na página e encontrei muita coisa legal, galera. A Unison, ela foi fundada em 1989, portanto, ela tem 33 anos, e desde então tem o mesmo dono, que é o Sr. Clauto Padilha. E, infelizmente, ele não quis participar do vídeo, apesar de eu ter convidado, eu acabei decidindo lançar o material pra vocês e contar um pouquinho da história dessa locadora incrível, galera. Porque, por incrível que pareça, ela ainda está em atividade, né? Ela funciona em Canoinha e Santa Catarina, se você é da região, eu não tenho nenhuma dúvida que vale muito a pena uma visita, galera. E ela ainda possui, por incrível que pareça, PS1, PS2, PS3, Xbox 360, Xbox One e Playstation 4. Infelizmente, o Sr. Padilha não tem mais as TVs pra que os clientes paguem porola, mas ainda tem os CDs e fitas pra você alocar e levar pra casa. E isso é incrível, galera. Olha só, peguei com ele até os valores aí, ó. As fitas de Super Nintendo custam 12 reais. Os do PS3 e Xbox 360 custam 20 reais. As dos PS4, 25 reais. E com todas aquelas promoções, né? Que a gente já sabe aí como é que funcionava naquela época. Sendo que a locadora no auge chegou a ter incríveis 10 televisores, galera. Com 10 videogames e a hora era 1 real, né? Como a gente sabe, a locação era 5 reais. Eu achei muito legal ter conversado esse assunto com o Sr. Padilha. Porque isso fez parte da nossa vida aí quando a gente era moleque. A gente frequentou muito locadora, né? Se você tem a minha idade, eu tô com 37 anos. E a gente relembrar esses números é incrível. Eu deixo meu agradecimento ao Sr. Padilha por trazer essas lembranças pra mim. Com muitas perguntas que eu fiz a ele. Como, por exemplo, os valores dessas fitas, né? Quanto custava essas fitas na época? Você se lembra? Sinceramente, eu não tenho mais tantas lembranças assim, né? Ele comprava as fitas no Paraguai. Bem perto ali de Santa Catarina, né? Diferente que pra mim, que sou de Belém, era muito difícil, né? A gente poder acessar muita gente de São Paulo. Muita gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná. E ia com frequência ao Paraguai fazer compras e comprou muitas fitas lá. E o preço era incrível, olha. Ele trouxe pra mim que uma fita pirata custava de 3 a 5 dólares, galera. É um valor incrível, né? Olha só aqui, ó. Essas aqui, todas piratinhas. E as originais, de 30 a 50 dólares. E sendo que a maioria do acervo da locadora dele era formado por fitas piratas, é claro, né? O valor muito mais baixo. E eu vou trazer pra vocês uma parte do material que eu garimpei na página dele e que ele me mandou. Olha só que legal, galera. Começando com umas fotos de época, ó, da galera. Na fachada da loja lá, ó. Olha que bacana. Você vê que pela camisa desse garoto aqui na frente, né? Que é uma camisa do Corinthians, com o patrocínio das tintas Souvenir. É do meio pro final dos anos 90, galera. Uma foto bem nos primórdios aí, né? Mostrando a galera reunida lá na frente da loja. Aqui uma outra foto já no interior da loja. Infelizmente, seu padre já não sabe precisar o ano. Mas é isso aí. Final dos anos 90, início dos anos 2000. Aí, ó. O moleque da frente aí com a bola na mão. Recebendo o chifre, né? Lá de trás. É a gozação do moleque na época. Mais uma foto do interior aqui da locadora. Dá pra ver já um pouquinho depois dos anos 90. Porque aqui já é o Playstation 2, né? A gente vê o garoto segurando o controle do Playstation 2. E essa outra foto do interior da locadora, ó que bacana, né? Aquela atmosfera da locadora. Isso é uma característica dessas locadoras, né? Você que frequenta na sua cidade, com certeza vai identificar a locadora sua preferida nessas fotos da Unison. Porque elas tinham uma estética muito parecida com as televisões, com as cadeiras, com a molecada reunida, com a molecada em pé, com os expositores, com o balcão. Enfim, então, esses registros são incríveis, galera. E como é legal o Sepadilha ter, né? Essas fotos guardadas. Mostra todo o carinho que ele tem. E uma coisa interessante também que eu quero compartilhar com vocês é que junto com as fitas... Olha só o que ele me mandou, galera. Ele me mandou aqui, por incrível que pareça, duas carteirinhas de época. Tá na locadora dele. Esse que foi o segundo modelo da carteirinha e conforme ele mesmo explicitou, essa carteirinha aqui foi serigrafada, tá? Dá pra ver que o papel tá meio amarelado, que a qualidade de impressão é diferente. Não é uma impressão caseira, tá? E eu questionando com ele, pra ele, olha só. Ele me confirmou e olha como é que tá aqui, ó, na página dele. A quem possa interessar, a Unison está distribuindo grátis a carteirinha oficial em branco, que era usada pelas gerações a partir de 1995, convidando você, né? A passar na locadora e retirar grátis como lembrança, né? Como recorda a França, a carteirinha aí da Unison, isso em 2019. Portanto, se você for comprar alguma coisa do seu padilha que tá vendendo todo o acervo da locadora, tô deixando o link aqui dos anúncios dele, você pode pedir pra ele mandar esse presente incrível que é a carteirinha, galera, da Unison. E, sendo que, olha que legal, ele no site ainda tem o primeiro modelo da carteirinha. Olha só que bacana, galera, esse papel aqui já amarelo, né? Mas, como falei há pouco, você vai identificar isso, com certeza, com a locadora que você frequentava, né? A fonte aqui, Unison Love Games, olha que bacana, né? Ter Love no nome da locadora. O espaço reservado à foto 3x4, a logomarca do pica-pau, ouvindo um som, vai lembrar que a Unison também, né? Vendia e fazia alocações de CDs e DVDs e fitas e discos, etc. E olha só, com espaço pro número do sócio, nome do sócio, data de nascimento, número no registro e no verso. A filiação, né? Os pais do sócio, a data de emissão e assinatura do portador da carteirinha, acompanhado do mascote Mario e do Sonic, né? Os mascotes mais tradicionais de todos os tempos, galera. E um pequeno erro de grafia aqui no Nintendo, mas tá valendo e muito, olha que legal. Nintendo, Sega, Tectoy, Famicom e Neo Geo, os consoles que a Unison tinha, pra vocês terem uma noção, né? Do tamanho que era. E olha só, isso eu acho legal também, que no Face o seu padilha sempre descreve o material, ó. No início dos anos 90, a Unison lançou uma carteirinha dada pros clientes da segunda geração, que dava muitos privilégios na alocação de jogos. Isso aqui é incrível, galera. E é incrível também, seguindo esse embalo dos privilégios que os sócios da alocadora tinham, esse outro conteúdo que ele tem divulgado na alocadora, galera, que você talvez se identifique, porque eu cheguei a ver isso na minha cidade, que é a moeda própria da alocadora. Olha que incrível que é, que ideia sensacional, que é um playgame, na verdade, feito a partir da nota de um real, essa bela nota que teve o beija-flor como o animal que estampava, né, essa nota. E ele adaptou com o mascote do Mario, do Pica-Pau, do Sonic, né, com a assinatura do João Gordo, Game Mania, que provavelmente era um funcionário, ou um sócio, né, e ele escrevendo aqui, ó, se você tá pensando em jogar videogame, você já tem o dinheiro na mão, não joga dinheiro fora, a Unison paga pra você jogar videogame. E vamos ler um pouquinho antes de passar aí pela descrição do um playgame, vou ler pelas palavras do próprio seu padilha, olha só. A Unison pagava para gerações jogar videogame. Das antigas e assinado pelo lendário João Gordo, um modelo de dinheirinho na cor verde que valia um playgame, que era cotado a 10 centavos, e dava descontos de locação de games ou horas jogadas. Aí ele pede pra ver as vantagens. Vamos ler aqui, que isso aqui é incrível e você vai se lembrar, olha só. Jogue o acomodo e fitas de games na Unison e ganhe este vale play. 1. Alugue 3 fitas na sexta, ganhe uma e devolva só na segunda, isso aqui é incrível e é icônico, né, com certeza a localeira que você frequentava tinha essa promoção, você sabe disso que eu sei. Alugue 2 fitas, ganhe uma e fique 2 dias válido só de segunda a quinta, que era os dias da semana, né, que a demanda por locações era menor. Depois, aos domingos em cada 2 horas jogadas você ganha 30 minutos grátis, outra promoção também que você com certeza deve ter visto em alguma locadora. E em cada hora que você jogar na locadora você ganha 2 playgames. Olha que legal, conte pra mamãe na compra de um CD na Unison Shop Music que você ganha 1 hora jogada ou 1 locação grátis. É incrível isso aqui, galera, que ideia bacana e altamente nostálgico. E não para por aí, porque esse é o playgame verde baseado na nota de 1 real e ele tinha também esse outro aqui, ó, playstart games, vale 1 playgames, esse na cor vermelho, e com as palavras do próprio Sr. Padilha, valia 1 sound, né, cotação e desconto de locações ou compras de CD. E olha só que bacana que ele fala aqui, ó, além das promoções que eu citei acima, olha o que ele diz. No dia do seu aniversário, você aluga 1 fita e ganha mais 1, ou joga 1 hora e ganha mais 1 hora e você decide, tinha promoção pro cliente que fosse aniversariante. E essa observação 8 aqui, ela é incrível, galera. Se no fim de qualquer bimestre, o seu filho apresentar o boletim com média 9, no resultado da divisão da soma de todas as matérias, ele ganhará 4 locações grátis. Isso aqui é incrível, muito nostálgico, muito legal, porque a gente sabe que tinha muita gente, inclusive eu mesmo, muitas vezes deixava de estudar, não queria ir pra escola, pra ficar jogando, né, então o seu Padilha preocupado aqui, né, com essa galera, direcionou esse playgame aqui pros pais, né, que incentivando seus filhos a estudarem com uma média 9, uma médica alta, né, uma média alta, ele ganhava e não era pouco, era 4 locações grátis, galera. Isso era muita coisa. Então, olha que legal que é nessa página do seu Padilha aí, ele manter isso aqui, é uma história incrível, galera, que eu gostei muito de conhecer e que vocês também vão gostar, eu tenho certeza, já deixe seu comentário aqui, você tá gostando, mas ainda não acabou. Olha que legal esse outro relato aqui, ó, começando com essa foto interior da locadora, que mostra um grupo aí de molecada, né, com uma camisa personalizada do Mortal Kombat, um moleque aqui no meio segurando uma piratinha do Mortal Kombat 2, e se você for ver no canto superior direito, tem um cartaz, né, grudado na parede, e olha só esse cartaz, vamos ler junto aqui, ó. Game Maniacos, preparem-se, aqui não tem a turma do Deixa Disso. Primeiro campeonato, Unison Love Games, com bela logomarca do Mortal Kombat 2. Vamos à luta, dias 27 e 28 de janeiro, com inscrições grátis até o dia 26, com o João Ronda, com certeza era o funcionário da locadora, e uma mensagem para os pais. Não se preocupem, porque nessa briga, ninguém vai se machucar. É um campeonato de Mortal Kombat que a locadora promoveu, né, e que com certeza você deve ter participado, deve ter acompanhado algum campeonato também de videogame na sua locadora, inclusive algumas sediaram campeonatos oficiais, né, por exemplo, a Blockbuster sediou campeonatos da Nintendo, tá. E olha a observação do seu cláuto aqui a respeito desse torneio. Em 1993, a Unison promovia na locadora o primeiro campeonato de Mortal Kombat do Super Nintendo, considerado na época o game mais violento, só porque os golpes respingavam sangue que logo desaparecia. E o álbum com cartaz do campeonato e foto da geração de participantes na época, e ele ainda recorda que alguns ele lembra os nomes, como o João Gordo, o Wagner Fouck, o Círio Tobias, o Saulinho Routes, e ele convida, né, você aí nessa publicação de 2016, se está na foto ou se você conhece alguém, identifique, né, vamos fazer essa foto chegar, com certeza a galera aí que tá vai gostar de rever essa foto, né. E muito bacana, e uma coisa interessante, essa fita do Mortal Kombat 2 Pirata, eu acredito que seja a mesma que está à venda, tá, no Mercado Livre da locadora, galera. Porque é o Mortal Kombat 2 Piratinha aí nessa carcaça padrão japonês, a label idêntica, eu tenho quase certeza que essa fita tá à venda, eu não comprei essa porque eu já tenho dois Mortal Kombat Pirata diferentes, pensa. Então não valeria a pena eu comprar, né. E aqui, ó, mais um pôster aqui, aproveitando o embalo, olha que bacana. Esse não tem a foto do torneio, mas tem a foto do pôster que divulgava. Atenção, craques em videogames, você está escalado pra fazer o seu time jogar e vencer o Campeonato Brasileiro 96 de Super Nintendo. Se você lembra, foi uma febre enorme o lançamento desse hack incrível do Superstar Soccer, essa aqui é a primeira versão, né. A gente poder jogar com os times brasileiros foi maravilhoso, principalmente pra mim, que sou de Belém, e pela primeira vez pude jogar com o time da região, que é o Paysandu, que tá em todas as edições do Superstar Soccer do Hack Campeonato Brasileiro. E o torneio aconteceu dia 22 de dezembro, no domingo, no estádio da Unison Love Games. Ainda fala que não vai ter briga de torcida nem juiz ladrão, e que a inscrição, por cada craque, é no valor de um real. E é mais um campeonato bem bolado da Unison, e aí realmente muito bem bolado a gente vê, né. Todo o cuidado que o seu clouto tinha, né, com a divulgação dos eventos, a criatividade que ele tinha nas artes, né, nos anúncios, na descrição dos eventos. Olha que bacana a gente ver esses anúncios de época também. Você observa aqui, né, o uso dos cliparts, né, quando os computadores pessoais já estavam mais populares, né, já fazendo uso dos kits multimídia da vida aqui. E com certeza isso aqui é um clipart aí daquela biblioteca de clipart que a gente comprava, né, nas revistas da banca, enfim, coisas do tipo. Então muito legal essa arte, e tem muita coisa bacana. Olha só, mais um negócio aí legal que eu achei também lá na página do Facebook da Unison, esse decalque, né, como a gente chamava, um adesivo bacana de época, trazendo a logomarca com pica-pau, né, estilizado ali com o S do som, do nome da locadora, sendo na verdade o cabo do microfone, e a frase Unison, 15 anos tocando horror em canoinhas, sempre puxando também pro lado do som, porque a Unison também até hoje tem filmes e discos, né, no caso hoje são CDs, né, pra locação e pra venda, beleza? Olha só que legal esse decalque aqui que tá na página. Uma outra curiosidade que eu levantei também que eu quero mostrar com vocês, é isso aqui, ó. A foto do torneio do Mortal Kombat 2, vocês vão ver que tem um garoto que tá segurando um videogame, provavelmente é um brinde, né, um brinde pro campeão, alguma coisa do tipo. Olha só, tô botando a foto aí de novo, esse garoto no canto inferior direito, e tá segurando um Famiclone, né, eu já consegui identificar alguma coisa aqui, uma fotinha do Rambo, fui atrás e claro que eu encontrei, né, esse videogame no Brasilia Nash Clone, né, galera, esse site incrível que você é cloneiro, com certeza já conhece, e eu encontrei a foto aqui, ó, exatamente desse brinde, né, do torneio, provavelmente o vencedor ganhou, né, esse clone chinês que era exaustivamente vendido nos camelôs de época, galera, um clone de qualidade bem duvidosa, mas que com certeza, fez muito moleque feliz, a galera gostava demais, e sendo ainda um brinde, né, maravilhoso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante, uma outra coisa interessante que eu achei também, que me despertou bastante interesse, foi essa montagem que o seu Cláuto fez, baseada no final, né, da fase do Super Mario Bros. 1, olha que legal o Mario ali, próximo ao mastro, e a locadora Unison do lado, né, o prédio da locadora, e com uma frase bem emotiva, né, do seu Cláuto, dizendo assim, ó, desde o tempo que o Mario não era super, saudade da época em que o mais difícil na minha vida era passar a última fase do Super Mario Bros. Se a minha vida fosse igual a um Super Nintendo, já estaria na hora de tirar o cartucho e soprar, galera. Essa frase é muito afetiva, né, representa muito, fala muito do carinho, né, que tanto nós como clientes temos com as locadoras da época, né, com essas lembranças incríveis que a gente tem desse período, mas também que os donos de locadora têm, com toda certeza, e também tem falta, sentem saudade desse momento. Eu pude conversar com alguns donos de locadora, né, da minha cidade, inclusive eu tenho um vídeo, se você não viu ainda, dá uma conferida aqui, eu fui recebido pelos donos da New Game, locadora de Belém, uma das grandes locadoras de Belém, e pude conversar bastante, e eles se emocionam no mesmo nível que nós, esse assunto desperta bastante interesse pra eles, eles guardam com muito carinho essa época, e não é à toa que o seu Cláudio Padilha mantém a Unison até hoje funcionando, né, galera, com toda certeza, por todo o amor que ele tem, né, com aquela época. E olha só, vou mostrar agora um pouquinho pra vocês, dos itens que eu peguei, ó, os cartuchos 100% piratas originais de locadora, com muitas marcas de uso, do jeito que o Barbadinho gosta, galera, com essas características típicas da locadora, né, a gente consegue ver aqui, ó, a identificação lateral, isso aqui é de época, dá pra ver claramente, né, que tá amarelado o papel, aqui a label engana, não é um 007 GoldenEye, né, é um James Bond Jr., e claro que essa label pirata pegou carona no sucesso que esse jogo fez pro Nintendo 64, né, galera. E aqui, ó, na lateral, o lacre metalizado, um belo lacre, nas duas laterais, justamente com o número no estoque, um cartucho 100% pirata e 100% de locadora, do jeito que o Barbadinho gosta, galera. Aqui um outro cartucho, ó, especial duas vezes, primeiro, porque é um pirata, exclusivo pirata, porque o Tekken 2, você sabe, não saiu original, foi uma bela adaptação, galera, do jogo que foi um clássico pro arcade e pro Playstation 1, né, é jogável, eu acho, de qualidade duvidosa, mas a gente jogou muito, galera, e ele não é um hack, não, de outro jogo, né, como foram outros hacks aí de Super Nintendo, esse jogo, realmente, ele foi feito a partir das versões de Playstation 1, beleza? E é incrível, labelzinho aqui, bacana, ó, Tekken 2, escrito a mão pro seu Padilha aqui do lado, adesivo da Unison na lateral, na outra, uma bela label, conservada com a fita durex, porque a molecada roubava a placa, trocava, vocês sabem disso, né, o próprio seu Padilha confessou aqui pra mim, na conversa que eu tive com ele, que eu tô botando, e aqui, esse cartucho aqui, que é a melhor aquisição que eu fiz aí da locadora de seu Padilha, galera, o Biker Mice from Mars, ou os motoqueiros de Marte, né, ou os ratos motoqueiros, como a gente chamava na época, né, como era chamado o desenho também, label pirata da época, amareladíssimo, galera, com também os laques da locadora, claro que eu não vou tirar, galera, isso aqui vai ficar desse jeito, e eu gosto muito mais de cartucho aqui, com esse tanto de história, galera, olha que beleza, e quantos moleques será que não se fizeram com esse cartucho, né, galera? Quantas horas será que tem de reprodução essas fitas, hein? Vocês têm uma noção? Isso aqui carrega muita história, e agora vai fazer muita história na coleção do Barbedinho, toda vez que eu ponho um jogo desse aqui no console, vem um monte de memória na cabeça, né, eu começo a me lembrar aí da garotada que fazia a fila pra jogar, né, galera? Muitas vezes, inclusive, na porta das locadoras, a fila literalmente falando mesmo, esperando a locadora abrir, isso aqui pra mim é muito melhor do que uma fita nova, mint, sem marca, né, tem muito da história, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar com vocês, tô com o notebook aqui na frente, é isso, galera, o que eu queria falar aí da Unison, é, esse material, eu espero que vocês tenham gostado, já vão na página do Facebook da locadora, tô deixando aí na descrição, sigam lá o seu cloud, se quiser manter contato com ele, compre alguma coisa lá na loja, que ele tá vendendo, né, ele tá se desfazendo do acervo aí, leve de recordação pra você, isso é muito legal, e quando você for fazer a compra, comente que você viu o vídeo, né, aqui no canal do Barbedinho, e peça pra ele mandar uma carteirinha também serigrafada de época, guarde na sua coleção, e você vai ter uma lembrança memorável desses tempos, que infelizmente não voltam mais, mas que é muito legal eu trazer essa lembrança pra vocês, eu espero que vocês tenham curtido, que eu tenha trazido boas memórias pra vocês, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do Barbedinho, e eu aproveito e deixo o meu muito obrigado, seu Cláudio, por ter sido paciente comigo, ter respondido os meus questionamentos, e ter disponibilizado esses jogos pra mim, muito obrigado mesmo, valeu! Tchau, tchau, tchau!